Mais uma guerra em larga escala se aproxima. China acaba de enviar em direção a Taiwan a sua frota naval de guerra. A grande questão aqui é por que ela escolheu justamente esse momento, que já é um momento de extrema tensão, tanto na Ucrânia quanto em Israel. E o que os Estados Unidos e a própria OTAN vão poder fazer em relação a essa possível invasão da pequena ilha de Taiwan? Se você quer entender tudo o que está acontecendo neste momento na China, em Taiwan e na geopolítica internacional, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar e mais um conflito muito próximo a acontecer. O eixo das ditaduras do Oriente e as democracias do Ocidente muito próximas de um conflito direto. Por quê? Porque tudo leva a crer que a China vai invadir a qualquer momento a pequena ilha de Taiwan. E para comprovar tudo isso, se liga nas manchetes que eu separei para você. No dia de hoje, a internet inteira falando disso, os principais portais, os menores também, todo mundo só quer saber. A China vai invadir Taiwan? E quais as consequências disso para o mundo? Primeira manchete que eu separei para vocês, o cafezinho diz assim, urgente, China envia frota recorde de navios de guerra e drones com mísseis para o estreito de Taiwan. A Gazeta do Povo, China faz incursão recorde em Taiwan, a maior desde 2021. CNN Brasil, Japão alerta para exercícios militares na China, perto de Taiwan. E o antagonista, Japão alerta, China parece estar próxima de invadir Taiwan. Olha, mais uma vez, atenção na geopolítica internacional. Se não bastasse a situação hoje de Israel e da Ucrânia, agora um novo conflito e larga escala. Mas eu posso te afirmar que essa possível guerra entre China e Taiwan é muito mais perigosa para a segurança global do que a própria guerra da Ucrânia. E eu já vou te explicar por quê. Mas antes, letrinhas pequenas aí para você entender exatamente o que está acontecendo. Um total de 56 aviões militares chineses cruzaram a linha média do estreito de Taiwan ou entraram na autoproclamada Zona de Identificação de Defesa Aérea, também de Taiwan. O que representa o maior número de incursões em um único dia na região desde outubro de 2021, informou nesta quinta-feira, dia 11, o governo de Taiwan. O Ministério da Defesa Nacional taiwanês informou que 17 dessas aeronaves passaram sobre a linha divisória entre os dois lados do estreito, uma fronteira não oficial que foi respeitada por Taipei, capital de Taiwan, e Pequim, capital da China, por décadas. Entendido o fato, vamos para as explicações. A relação entre China e Taiwan funciona da seguinte forma. Na prática, são dois países, Taiwan e China. Na teoria, um só. E historicamente, um só também. E eu vou te explicar. Taiwan é uma ilha que sempre pertenceu à China. Quando elas se separaram, da seguinte forma, o ano era 1949, onde acontece a Revolução Chinesa, que é basicamente o seguinte, uma guerra civil acontece dentro da China, entre dois grupos que estavam lutando. De um lado, comunistas liderados pelo Mao Tse-Tung, do outro lado, nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. A disputa entre os dois, resumindo bastante, os comunistas do Mao Tse-Tung vencem, os nacionalistas de Chiang Kai-shek fogem. Fogem para onde? Para Taiwan. Chegando em Taiwan, os nacionalistas eram quem anteriormente governavam a China. Então, eles dizem o seguinte, olha, aqui onde nós estamos é o governo chinês vivendo no exílio. Então, aqui é a verdadeira China, os representantes legítimos dos chineses. Inclusive, ali, eles vão colocar um nome naquela ilha, que não é Taiwan. Esse não é o nome oficial desse país. E sim, República da China Nacionalista. Esse é o nome oficial de Taiwan. Por outro lado, a China continental, grandona, comunista, com 1.3 bilhão de pessoas, tem, inclusive, um novo nome, a República Popular da China. Então, hoje, você tem essas duas Chinas. A grande questão é que a China grandona, toda, poderosa, comunista, ela nunca reconheceu a soberania dessa pequena ilha ou dessa outra China. Ela sempre falou que no mundo só existe uma China, que é a República Popular, a comunista, e que ela não aceita que nenhum país do mundo reconheça essa pequena China, chamada hoje de Taiwan. Mas, olha que interessante, logo depois da Revolução Chinês, ou seja, nos anos 50, a China popular, a grandona, comunista, continental, ela era aliada da União Soviética. E, olha que interessante, as Nações Unidas reconheciam Taiwan como a verdadeira China. Isso só vai mudar quando a China grandona, a China comunista, rompe com a União Soviética. Olha que maluquice. Durante a Guerra Fria, a China comunista rompeu com a União Soviética comunista. E isso foi uma oportunidade que os Estados Unidos viram de se aproximar e aumentar ainda mais a distância entre China e União Soviética. Só que aí a China cobrou o seu preço. E o preço da China qual foi? Olha, para ser meu aliado, para ser meu amigo, para ter relações comigo, não pode se relacionar com Taiwan. Sabe o que aconteceu com Taiwan? Foi expulsa, ou expulso, enquanto país, da ONU. E é por isso que eu falo, que na geopolítica não existe esse tal de país bonzinho e país malzinho. É uma questão de interesse. Só que aqui entra o papel importantíssimo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que era um grande aliado de Taiwan, expulsa Taiwan da ONU, corta suas relações oficiais com Taiwan, só que não dá ponto sem nó. Os Estados Unidos inauguram uma espécie de, uma nova forma de ter uma política internacional, uma diplomacia, que eles chamam de ambiguidade estratégica. O que significa a ambiguidade estratégica? significa que os Estados Unidos reconhecem a existência de apenas uma China. Ou seja, a China grandona, comunista, hoje liderada pelo Xi Jinping, que está na imagem logo aqui do lado, onde eu estou passando aqui o mouse. Contudo, embora só reconheça a existência de uma China, os Estados Unidos fornecem tudo o que é necessário para que Taiwan se proteja da China e impeça a unificação. Ou seja, os Estados Unidos não têm uma relação diplomática oficial com Taiwan. Não existe embaixada americana em Taiwan. Contudo, os Estados Unidos vendem tudo o que é mais moderno em termos de equipamentos militares e armamentos para que Taiwan se defenda da hoje poderosa China. Porque nem sempre a China foi tão poderosa assim. E agora entra a questão atual. Entendi do ponto de vista histórico por que as duas Chinas se separaram, ou China e Taiwan se separaram. Entendeu como os Estados Unidos se relacionam? Só existe uma China, mas garantam a existência de Taiwan. Beleza. Colocado isso aqui, olha só. Quando Xi Jinping, o atual ditador chinês, assume o poder, ele quer mudar o tabuleiro da geopolítica e da ordem mundial. Simples, ele quer transformar a China no maior país do mundo, na nação mais poderosa. Para isso, ele tem que desbancar quem? Simples, Estados Unidos. Só que o primeiro ponto para a China realmente demonstrar a sua capacidade e todo o seu poder é unificar todo o seu território. Ela não pode deixar um pedaço de terra tão pequeno como Taiwan, se comparado ao resto da China. Um país separado, independente, sendo que eles sempre alegaram que ali é território deles. Então, há mais de 10 anos, a China está se preparando para invadir Taiwan. E por que que leva tanto tempo? Porque Taiwan é uma ilha. E invadir uma ilha não é uma coisa tão simples. Há mais de 10 anos, desde o início do governo de Xi Jinping, que a China vem se preparando principalmente na marinha e na força aérea. E por que que nesses dois ramos, em especial a marinha? Porque como Taiwan é uma ilha, é meio óbvio que eles vão precisar, além de todos os outros armamentos, mas principalmente navios de desembarque anfíbio, vão precisar de porta-aviões, vão precisar de todos os tipos de navios possíveis para uma invasão anfíbia, porque é o que vai acontecer. Então, a China se preparou. Só que, por outro lado, diferente da Ucrânia, Taiwan não está de bobeira. Taiwan também está se preparando para se defender. Só que ali existe uma desproporcionalidade um tanto quanto óbvia. A China é muito maior, tem muito mais pessoas. Por mais que Taiwan esteja altamente preparado com as armas mais modernas, em especial drones e mísseis, que são as armas do momento, simplesmente seria inevitável uma anexação se a China partisse para cima de Taiwan com todo o seu potencial e com toda a determinação. É claro que isso seria uma batalha absurdamente grande. Levariam, infelizmente, milhares, milhares e milhares de pessoas. Contudo, seria inevitável a dominação por parte dos chineses, a não ser que potências internacionais agissem sobre isso. E os Estados Unidos sabem disso. E a China também. Agora vem uma questão. O fato de Taiwan ser uma ilha tanto tem o lado positivo quanto o lado negativo. Qual é o lado positivo de ser uma ilha? Muito mais difícil de anexar, de invadir. Não tem como haver uma invasão por terra, como, por exemplo, a Rússia de Vladimir Putin fez com a fraca Ucrânia. Uma invasão terrestre ou aeroterrestre, né? Aviões, helicópteros e tropas por terra. Isso não pode acontecer em Taiwan, porque é uma ilha. Meio óbvio. Mas qual é o lado muito negativo para Taiwan? Embora a China não possa fazer uma invasão por terra, a China pode usar a sua marinha, que hoje é a maior do mundo em quantidade de navios, não em capacidade operacional. Por exemplo, a frota americana desloca muito mais toneladas na sua marinha do que a chinesa, ou seja, os navios americanos são maiores, são melhores, são mais bem armados, são mais tecnológicos do que os chineses. Mas em quantidade, a marinha chinesa é a maior do mundo. Ou seja, como é uma ilha, a marinha chinesa pode conseguir fazer uma área de exclusão naval. Ou seja, basicamente é bloquear a ilha de Taiwan, impedindo principalmente que suprimentos vindo de outros países, e aí entenda principalmente Japão, Estados Unidos, Austrália, que são países ali da região. Estados Unidos não é da região, obviamente, né? Mas são países aliados de Taiwan que poderiam enviar suprimentos, tanto militares quanto não militares, para a resistência no combate. Por exemplo, como está acontecendo na Ucrânia. Só que na Ucrânia, a Ucrânia faz fronteira com três países da OTAN. Então esses suprimentos estão por terra. No caso de Taiwan, teriam que entrar pelo mar. Só que com uma área de exclusão naval e uma área de exclusão aérea, não seria possível. Ou seja, a Taiwan estaria sozinha nesta batalha. E é exatamente por isso que Xi Jinping parece ter escolhido esse exato momento para dar início à sua invasão. E por quê? Porque o mundo inteiro, em especial os Estados Unidos, está voltando às suas atenções inteiras. Para onde? Para a Ucrânia. E o que eles estão fazendo pela Ucrânia, que é basicamente sustentar a Ucrânia, inviabilizaria que os Estados Unidos também colocassem a sua atenção, os seus recursos e as suas armas no Oceano Pacífico, a milhares e milhares de quilômetros de sua casa. É claro, os Estados Unidos têm sim condições de mover guerras em duas frentes diferentes. Já fez isso na Segunda Guerra Mundial e com êxito. Lutaram na Europa e lutaram no Pacífico sozinhos contra os japoneses e venceram. Só que ali era uma situação de guerra total. Os Estados Unidos pegou toda a sua capacidade militar e empregou na guerra. Não é o caso agora. Agora seria o caso de uma guerra para defender um aliado. E a população americana, o contribuinte, o Congresso americano, talvez não aprovasse os Estados Unidos gastar mais bilhões de dólares em ajuda para defender Taiwan. Agora tem um problema, tá? Um problema sério. Joe Biden já avisou que se Xi Jinping tentar invadir Taiwan, ele vai se envolver diretamente. Coisa que ele não fez na Ucrânia. Nós não estamos falando aqui de armas, de simplesmente enviar armas. Estamos falando aqui de enviar tropas. Ou seja, os Estados Unidos pegariam a sua marinha, que é a mais poderosa do mundo, disparado. E eu te provo isso de forma simples, tá? O maior navio de guerra do mundo são os porta-aviões. A China tem dois, construindo um terceiro. Os Estados Unidos têm onze e todos são nucleares. Na China, nenhum é nuclear. Só por esse ponto aqui já dá para entender a disparidade de poder. Mas o Joe Biden diz que ele envolveria a sua marinha diretamente. Só que isso, amigo, seria basicamente um conflito de proporções globais. Sem falar das alianças. Hoje existe uma aliança firmada entre Rússia e China. Aí você coloca aí nesse pacote Coreia do Norte, você coloca aí nesse pacote o Irã, que é o eixo das ditaduras. E do outro lado você tem os Estados Unidos, que sozinho, por si só, é poderosíssimo. Mas ainda existe a OTAN. Ou seja, por isso este conflito tem uma capacidade de propagação muito superior ao da Ucrânia. Entendeu por que que este momento talvez seja o melhor momento para uma possível invasão chinesa à ilha de Taiwan? Com mais um agravante. Eleições dos Estados Unidos em novembro. Não me surpreenderia se a invasão à Taiwan começasse ali, próximo à data da eleição. Onde os Estados Unidos ficariam, de certa forma, meio que inoperante. Principalmente se quem vencer for Donald Trump. Porque Donald Trump tem o seu lema. América primeiro. Por que gastar tanto para defender Taiwan? Porque vamos falar aqui na prática. Do ponto de vista prático, imagine que a China anexe Taiwan depois de um conflito estrondoso. Porque, como eu disse, Taiwan é extremamente preparado para se defender. Causaria baixas absurdas na China. Agora, se Taiwan já é tão bom assim para se defender, por que não deixar a China se desgastar nesse conflito de atrito e os Estados Unidos ficarem ali só de longe, ali na sua área de conforto, sem se envolver o que os Estados Unidos podiam ter feito por Taiwan já fez. Já enviou armamento, treinamento, Taiwan é muito preparado. Como eu disse, diferente da Ucrânia, que era um país inepto do ponto de vista de defesa. E os Estados Unidos, principalmente numa administração Trump, pode falar Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ele pode até cortar ali algumas relações com a China, colocar ali embargos sobre a China. Falar, eu não vou enviar soldado, eu não vou enviar marinha, eu não vou colocar americanos para lutar por um território que, na prática, se for conquistado pela China, o que isso muda para os Estados Unidos? Muito, muito pouco. Essa é a grande verdade. E por conta disso, eu acredito aí a minha análise que o Xi Jinping está apostando nessa questão. E eu acredito que a invasão possa acontecer, repito, muito próxima à data da eleição nos Estados Unidos. E quando acontece a eleição nos Estados Unidos? No mês de novembro. Ou seja, podemos estar presenciando o início de mais um conflito com potencial de dar início à Terceira Guerra Mundial. Porque tudo vai depender de como os Estados Unidos vão reagir. Porque, sem dúvida nenhuma, o Japão, a Austrália, a Indonésia, as Filipinas, que são países que estão ali próximos à China, a Austrália não está tão próximo, né? Mas países que estão ali no Indo-Pacífico, o que vai acontecer é que esses países vão precisar, de alguma maneira, mostrar solidariedade à Taiwan. E por quê? Porque a China já reivindica, e faz tempo, o tal do Mar do Sul da China, que é o mar que banha uma série de países, e a China fala, esse mar é só meu. E esse mar é extremamente importante para os recursos naturais, para a pesca, para o trânsito de navios mercantes. Ou seja, é uma situação extremamente grave. Como o mundo vai se posicionar se essa guerra, de fato, começar? E você? O que você pensa sobre isso? Você acha que os Estados Unidos deixariam Taiwan por conta própria? Não ajudariam? Ou vocês acham que os Estados Unidos enviariam seus poderosíssimos porta-aviões para esse conflito? E aí nós teríamos um conflito direto entre Estados Unidos e China. Olha, lembre-se que ainda tem a questão da Ucrânia. E os Estados Unidos cada vez se envolvem mais. Mais uma vez. E isso na administração Biden. Biden, porque uma possível administração Trump pode mudar tudo. E outra. Como é que você acha que esses exercícios militares podem interferir nas eleições dos Estados Unidos? Podem demonstrar que Joe Biden, na verdade, é um fraco? E que Donald Trump seria mais forte, logo, um presidente mais preparado para esse momento de tensão internacional? É muita pergunta, né? É muita coisa. Por isso eu quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários, porque sua opinião é importante demais aqui para o canal. Beleza? Chegou até aqui. Galera, pera aí. Rapidão. Não vai embora. Preciso muito da sua ajuda. Mais uma vez, o YouTube, de tempos em tempos, ele começa a derrubar tudo quanto é vídeo aqui do canal. Então eu preciso da sua ajuda para que esse vídeo se propague. E isso você faz como? Primeira coisa é se inscrevendo no canal, clicando aqui na logo do canal. Segundo, colocando o seu comentário e deixando o seu like. E por último, compartilhe esse vídeo com geral. Assim a gente consegue meio que driblar esse algoritmo do YouTube que, assim, está só me desfavorecendo, pelo menos nesse momento. Então se você gosta do meu trabalho, você curte aqui tudo que eu falo para vocês aqui, que eu trago seis horas da manhã cedinho. Na hora que você está tomando seu café, indo para o seu trabalho, então curte aqui, compartilha, comenta e se inscreve. Clica aqui. Obrigado de coração. Tamo junto. Beijo do Tobi e eu volto amanhã com mais um Atualiza aí. Tchau.